Em busca da felicidade Por conta da vaidade Vários contam a idade Vivendo na falsidade Eu tô suave, eu não tenho validade Se for bom, cola na grade E os falsos, cola na fraude A vida é brusca, justa e curta Então curta o tempo que você tem Aproveita a família e os truta Porque o tempo vai e os querido vai também Hoje é nota de cem O que já foi moeda contada Pra rachar no Guarana, lembrei também Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Nota de cem O que já foi moeda contada Pra rachar no Guarana, lembrei também Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Mundo perdido de verdade Vários vivem ilusão Muitos preocupavam a idade na mesa Falta num pão Sei que eu tenho pouca idade Mas já tenho uma visão Sei quem são os falsidade Quem tá no coração Hoje é oitenta cilindrada Amanhã vai ser foguetão Só sabe o gosto de vencer Quem já viveu em vão Hoje o esforço não é em vão Eu levantei do chão Minha fé me levou longe Eu não desisti não Lembrei também Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Nota de cem O que já foi moeda contada Pra rachar no Guarana, lembrei também Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá Rolê de bicicleta virou uma CB mil no Guarujá